Bom dia, eu gostaria de encomendar um bolo de aniversário E você tem alguma preferência? Na verdade não, você tem alguma sugestão? Sim, um dos temas mais pedido é a da Elsa Toda criança ama Frozen Mas aquela é a Elsa? Sim, perfeita né? É sim, perfeita? Essa Elsa tá parecendo mais uma garota de programa do que uma princesa Pra que tanta maquiagem? Parece até um traveco Ela tá linda, mas eu gostaria de olhar outros bolos Mas é claro, é pra menino menino Menina, minha filha Ah, então provavelmente ela vai amar a Minnie Mouse É, aquela é a Minnie Mouse? Aham Minha nossa, só se for a Minnie Mouse da casa do caralho Mas que trem feio da peste? Deve ter vindo o Paraguai Nossa, são bolos maravilhosos Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra próxima Que eu vou pensar direitinho, aí eu te aviso, tá? Mas e o aniversário da sua filha? Não se preocupa não, ano que vem ela comemora Fela da puta Fela da puta Fela da puta